ai 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 que sede mas nós brincamos muito eu preciso ir no banheiro eu vou beber água ai eu vou no banheiro eu vou comer alguma coisa então tá bom ai eu preciso ir no banheiro não entro no banheiro eu fui dar descarga e não tinha água ai que sede vou pegar água na geladeira uai cadê a água não a água acabou alguma coisa né preciso lavar minha mão para comer né eu tô com fome gente essa piscina nunca ficou vazia o que que aconteceu cadê a água eu preciso falar com tio rui com a tia pri urgente algo aconteceu gente sabe que eu vou desmaiar Ah, a gente tá com sono mesmo. Gente, a gente tá com vocês. A água acabou. Ai, é verdade. A água acabou. Mas e se a gente fizer a dança da chuva? Boa ideia. É verdade. Tio Tio, pega os baldes. Vamos fazer a dança da chuva. A gente enche o balde. Eu aprendi a dança da chuva com o pajé lá da tribo. Vamos lá. Vem comigo, galera. Olha ali, olha ali. Os baldes estão cheios de água. Nossa. Acho que eu tive uma ideia. Não dá pra eu nem donar. Pega aqui, pega comigo. Vem comigo. Vambora. Ele vai dar cheio de água no balde. Ai, acorda. Acorda, gente. Eu acho que a gente brincou tanto que a gente até cansou. A gente até sonhou. Você sonhou? Você sonhou também? Eu sonhei. Você sonhou? Eu sonhei que a água do mundo tinha acabado. O quê? Eu sonhei que a água tinha acabado. O quê? Eu sonhei que a piscina tava toda vazia. Ai, meu Deus. Será que a água acabou? Foi horrível. Ai, não. Vamos olhar. Tem que olhar. Vamos olhar. Vem. Gente, vamos certificar que a água não... Tem que olhar. Tem que olhar. Não é possível. Ai, meu Deus. Eu tô até com medo. E agora? Eu também. Sem água! Sem água! Sem água! Sem água! Gente, a expedição fechou. Gente, na verdade, esse foi o sonho que mostrou como seria o mundo sem água. Gente, não ia ser possível. Foi terrível. Vocês tem que cuidar da água, pessoal. É verdade. Não é, Tia Pri? Sim. Prometo não foi a expedição na água. Nem eu. Vou tomar banho rapidinho, gente. Vamos cuidar da água, viu, gente? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E deixe o seu like! E nós vamos no Salo Alegre! A equipe mais animada do universo! Agora eu vou tomar um tiquinho de água. Ah, eu também quero. Vamos, vamos. Eu vou lavar minhas mãos. É verdade. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!